O problema da teoria dos números. A teoria dos números é um ramo da matemática que estuda as propriedades e comportamentos dos números inteiros. Ela é uma das áreas mais antigas e fascinantes da matemática, que remonta aos tempos antigos, quando os matemáticos tentavam entender os padrões nos números primos e suas relações com outros números. O problema da teoria dos números consiste em encontrar padrões e relações entre os números inteiros. Os números inteiros são elementos básicos que desempenham um papel crucial em muitos aspectos da vida, desde a contagem de objetos até a criptografia. A teoria dos números está relacionada com muitos problemas importantes na matemática e na ciência, como a criptografia, a teoria dos grafos, a computação e a física. Os números primos são um exemplo de padrão encontrado na teoria dos números. Eles são os números que só são divisíveis por um e por eles mesmos. Desde a antiguidade, os matemáticos tentaram entender a distribuição dos números primos, e embora tenham sido encontrados muitos padrões, ainda não se conhece uma fórmula que permita prever todos os números primos. Outro exemplo importante na teoria dos números é o teorema de Fermat, que afirma que não existem soluções para a equação R n mais b n igual c n para valores de n maiores que 2. Este problema foi formulado no século 17 e só foi resolvido em 1994, quando o matemático Andrew Willis provou o chamado Último Teorema de Fermat. A teoria dos números também está relacionada com a criptografia, que é a ciência da comunicação segura. A criptografia usa os números inteiros para codificar mensagens, tornando-as elegíveis para pessoas não autorizadas. A criptografia é usada em muitas áreas, desde a proteção de dados em transações financeiras até a segurança de comunicações militares. Em resumo, a teoria dos números é uma área importante da matemática que estuda os padrões e comportamentos dos números inteiros. Embora muitos problemas na teoria dos números tenham sido resolvidos, ainda existem muitos problemas em aberto, como a conjectura de Goldacha e a hipótese de Riemann. Além disso, a teoria dos números é uma área de grande importância para a criptografia e outras áreas da matemática e da ciência.